O primeiro fast food do mundo foi fundado em 1921 lá no Kansas, e ele se chamava White Castle. Deu pra perceber que ele não deu muito certo, né, que você nunca mais resolveu falar. Mas dos anos 90 pra frente, teve uma explosão de empresas no mundo, e a grande guerra entre eles era a tensão das crianças. Quem ganhava com isso era a gente. Então vamos lembrar dos principais brindes das redes de fast food? Fala meus queridos amigos, como estão vocês? Cês tão bão, né? Espero que hoje os bem alimentados também. Não era sempre que a gente podia ter um daqueles brinquedos que vendiam junto com a comida, né? Normalmente a gente juntava um mês pra poder ir lá comer, que era caro. Essa era uma coisa que inclusive eu, minha mãe e meu irmão faziam sempre, né? Ia lá, pegava, comia uns kidons, né? Pegava uma surpresinha lá. Tinha o Bang Bang Burger aqui, que era uma rede só de Belo Horizonte, que fechou todas as lojas, tem só uma. Até hoje, tá lá firme e forte, mas era muito legal. E eu tenho muita sorte ainda de ter alguns desses brindes guardados. Alguns, assim, quase todos, né? Mas cê não sabe como é que colocar brinde numa comida é polêmico, né? É uma história tão confusa quanto a própria história de origem dos fast foods. Como eu te falei, a primeira experiência foi em 1921. Pode parecer muito estranho o motivo dela não ter dado certo, né? O negócio é o seguinte, ó. As pessoas não estavam acostumadas a sair de casa pra comer. E assim, hoje também não, né? Porque o pessoal tinha muito aquele jeitão americano, né? As famílias estavam acostumadas a cozinhar. Assim, as famílias não, né? As mães de família estavam acostumadas a cozinhar. E isso só ficou mais forte por dois fatores. Primeiro, a crise de 29. As pessoas não tinham dinheiro pra pagar os preços dos restaurantes, né? Antigamente era tudo muito chique e caro. O outro motivo era a conhecida nossa. Isso aconteceu devido à Segunda Guerra Mundial. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, as pessoas estavam que nem a gente depois da pandemia, né? Queriam sair pra comer e ir pra tudo quanto é lugar. Ah, preciso buscar um armário lá no outro lado. Ah, vamos, não. Eu te ajudo a carregar. Tá ótimo. E outra coisa, elas agora estavam na era dos carros, né? O sonho de consumo de todo mundo era ter um carro grande e luxuoso pra dar uma passeada pela cidade. Tanto que foram fundados os restaurantes Drive-In. Como é que funcionava isso? Você não tinha que sair do carro pra você comer. Você estacionava lá com seu carrinho, vinha uma garçonete, né? Autava o seu pedido, você esperava uns 20 minutinhos e pronto. Só que nessa época, em 1948, tinham dois irmãos que estavam com um restaurante nesse estilo. Só que eles perceberam que eles perdiam muito tempo em servir a comida. Quanto mais tempo os carros ficavam lá estacionados, menos vagas tinham. Então, eles tinham menos lucro. Esses dois eram os irmãos McDonald's. Eles tentaram fazer uma coisa inovadora, né? O que que era? As pessoas agora iam fazer um autoatendimento. Elas chegavam, iam até o balcão e pediam. O que que eles queriam com isso? Baixar os custos pra vender uma comida mais rápida e mais barata. Depois, eles instalaram um modelo meio de linha de produção, que nem o Henry Ford fez com os carros, né? Era um tipo de dança. É tipo um processo repetido que faziam com os hambúrgueres pra eles saírem rapidinho. E foi um sucesso. Aí o McDonald's foi evoluindo, né? E em 1979, começa a nossa aventura. Com um polêmico também, na verdade. Tinha um publicitário americano que tava vendo o filho dele tomando café da manhã. E ele sempre comia cereal. Só que ele percebeu que todo santo dia ele ficava assim, ó, comendo e lendo a mesma caixa de cereal. Todo dia. Aí ele perguntou, né? Mas por que que você tá lendo esse negócio aí todo dia? Mesma coisa. O ingrediente não mudou, não. Ele respondeu que é porque ele gostava de fazer alguma coisa enquanto ele tava comendo. Que nem a Bárbara adora ler o celular, né? E fica assim comendo, põe de lado, tipo... Ai, tô cheia. Foi aí que veio aquele estalinho, aquela luzinha da ideia. Por que quando montam uma caixa cheia de brincadeiras e coisas interessantes por fora pra chamar o público infantil, né? Assim nascia o Mac Lunch Feliz em 1979. E é por isso que toda bandeja tinha aquele papel cheio de brincadeira, assim, sabe? Pra você ficar lá, assim, distraído. E você comia cinco hambúrgueres enquanto isso. Tem uma controvérsia sobre essa história, né? Que quem teria inventado foi a presidente do McDonald's na Guatemala. Mas aí já é uma treta pra eles resolverem e não tem nada com isso. Dentro dessa caixa vinha um hambúrguer, um milkshake, batata e um biscoito. Não tinha surpresinha ainda. Mas as coisas foram evoluindo, né? E usaram muito os personagens da turma do Roland. Você lembra deles? Ó, tinha o Papa Burger, que no início era muito feio, né? Meio um monstro mesmo, sabe? Ele roubava os hambúrgueres. Mas eles mudaram isso porque as crianças ficaram um pouco com medo. A mesma coisa aconteceu com o Shake, que era um ladrão de milkshake de quatro braços, tipo o morro do Mortal Kombat. Aí, né? O que eles fizeram? Mudaram. Porque as crianças dormiram com muitos traumas. Tinha também a Bird, que veio depois, só lá nos anos 80, pra promover os cafés da manhã do McDonald's. Mas agora que a gente já sabe da história, vamos lembrar de alguns brindes do McDonald's brasileiro que marcaram a nossa infância? Porque eu, nossa senhora, eu tenho vários e eram muito legais. Uma coisa que eu lembro é que eles sempre adoravam o sucesso da Disney. Em sua biblioteca, Ronald McDonald escolhe o tema do McLanche feliz deste mês. 101 Dalmatas Mas olha só, vocês lembram da nave do McDonald's? Que vinha uns pedaços dela pra você montar e encaixava em quatro pedaços assim? Era show de bola porque era tipo assim, era uma nave meio prateada, você ia encaixando. E ao longo da sua cumilança, ao longo, na verdade você tinha que comer isso todos os meses, né? Num mês, não dava tempo, eram muitas peças. Mas você tinha que pôr os bonequinhos dentro assim e colocava, formava tipo um Megazord, era muito legal. Mas um dos melhores brindes pra mim foram as batatas do Halloween, você lembra? Era um dos personagens de batata que vinha com a roupinha por cima, aí você colocava, sabe? Tinha o de Frankenstein, tinha o do Fantasminha. Não era muito pra brincar, era mais pra você decorar, mas era bem legal também. Mas os aviões, ô meu Deus, os aviões, quem que tinha essas ideias, né? Não importa, mas era muito legal. Nesse mês, aviõezinhos da turma pra você colecionar. Peça McLanche feliz. Com novas surpresas. Porque você colocava um aviãozinho em cima de um suporte, aí ele ficava meio que cambaleando assim, tipo aquele cachorrinho que fazia Fat Family. Ô, desce, desce, desce. E tinha também uma moda que veio, ficou pouco tempo ali no final dos anos 90 e sumiu que, assim, vocês vão ter que confiar em mim, vocês vão ter que vir junto comigo, porque é um negócio que eu pensei que só eu lembrava, que eram os mini-games, só que eles eram inspirados nos pinballs. Como é que funcionava? Era uma coisinha meio curva, assim, que você puxava a bolinha no estilo pinball e a bolinha pulava e ela tinha que cair nas pontuações em cima. Eu lembro que eu tinha uma versão grande, assim, que vendia, eu acho que era da Estrela ou alguma coisa paraguaia, assim. Mas só que no McDonald's eles fizeram isso, porque tava muito na moda, mas só que esse brinquedo sumiu e eu não sei nem como é que chamam, mas o pessoal começou a chamar de mini-game, então vamos lembrar isso. Mas eu quero saber se você tinha um desse também, não só do McDonald's, mas de outros pra gente lembrar. Mas quem não lembra também dos dons musicais do Ronald McDonald, né? Com o Rock do Ronald, que foi um brinde ali em 2002, que vinha um CD. Você lembra? Mas se engana quem acha que o McDonald's foi o primeiro fast food do Brasil, não foi. Até porque ele não foi, na verdade, nem perto disso, né? Ele só chegou por aqui em 1979. O primeirão daqui, que foi inaugurado em 1952, foi o Bob's. Picanha, bacon e picante, vem se lambuzar, New York's. O Bob's não foi criado por um brasileiro, mas sim por um americano casado com uma brasileira. Era o Robert Falkenberg. Ele era tenista e foi duas vezes campeão daquele torneio do Wimbledon. 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 É o Wimbledon. O Wimbledon. Esse é tipo o maior campeonato, a Copa do Mundo do Tênis, entendeu? Só que ele se casou e resolveu não jogar mais e veio morar aqui no Brasil. Aí a primeira ideia dele era abrir uma sorveteria. E deu tão certo que ele acabou apresentando pro Brasil o hot dog, o hambúrguer e o milkshake. Por que vocês acreditam nisso? Até então não tinha isso aqui. Aí os negócios foram crescendo e no mesmo ano que o McDonald's chegou por aqui, eles lançaram o carro-chefe deles, que era o Big Bob. Mas só que a gente tem que estar sempre de olho na concorrência e usar o que está dando certo. Tipo o McLunch Feliz, que vendeu a roda. Eu não sei se você lembra porque é muito do fundo do baú, mas eles tiveram um dos brindes mais legais dos anos 90. Você lembra qual que foi o desenho que dominou essa época dos anos 90? Você sabe qual que é, barba? Os Cavaleiros do Zodíaco. É claro que é Cavaleiros do Zodíaco. Então eles lançaram uma coleção de bonés dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu fico triste porque eu descobri isso agora. Eu não sabia. Eu não tenho. Alguém se tiver, por favor. Como é que é? Tinha um boné dos quatro personagens principais. Isso me lembra muito aquelas camisas infantis que a gente tinha na época. Vocês lembram? Que era meio pintada a canetinha assim. Mas foi feliz quem conseguiu uma raridade dessa, né? Nossa, essa camiseta também. Ela podia servir em mim hoje em dia. Ia ser tão bom. Serve só aqui, ó. Dá pra fazer tão um fantoche aqui, ó. Agora, vamos falar dos brindes das mil e uma noites. Que de mil e uma noites mesmo só tem a comida, né? Porque também é do Brasil. O Habibs também já teve brinde. Você pode até não lembrar disso. Mas a história do Habibs é engraçada. Porque um médico português é o fundador de um negócio que é árabe do Brasil. Você entendeu? Não. Ele se chama Alberto Saraiva. Então, ele sempre quis se formar em medicina, né? Ele estudava dia e noite pra isso. Que nem o povo, né? É muito difícil entrar. Ele pegava oito ônibus por dia. Até que finalmente ele conseguiu passar no vestibular. Nesse meio tempo, o pai dele resolveu abrir uma padaria, né? Só que pouco tempo depois da padaria abrir, ela foi assaltada e mataram o pai dele. Foi um trem muito triste. Mas pra sustentar a família, ele resolveu trancar a faculdade e tocar o negócio. Apesar de ele não saber nada de pão, né? E os padeiros que ele contrataram, assim, não apareciam muito, sabe? Eles eram meio ruim de serviço. Chegou um ponto dele até comprar o pão de outra padaria pra revender na padaria dele, né? É um negócio muito estranho. Só que como o negócio ia mal, ele teve uma ideia de abaixar os preços pra vender mais. E deu super certo. Depois disso, ele vendeu a empresa e voltou a estudar. Mas aí ele começou a criar negócios pra vender. Então ele criou uma pizzaria, vendeu. Criou um espetinho, vendeu. Os negócios dele faziam muito sucesso. Só que um dia, um senhor bateu na porta dele procurando trabalho. E ele disse que conseguia fazer comida árabe. Foi então que o Alberto resolveu criar um restaurante de comida árabe com baixo custo, mas com qualidade. Só que pro nome, ele pegou a sugestão de um amigo árabe dele, que sempre chamava ele de Habib. Você sabe o que quer dizer Habib? Não é só a música do Tchan, não. Quer dizer, querido ou amado em árabe. Aí assim, em 1988, nascia o Habib. Uma coisa que eu sempre pensei era como que eles faziam as coisas tão baratas, sabe? Porque sempre tem aquelas promoções, o Bebistirra, 89 centavos, 69 centavos, já foi 59, 49, não sei. O grande lance é que ele fez uma verticalização da marca. Você sabe o que é isso? Então, tudo que eles usam no restaurante é de uma empresa criada por eles mesmos, entendeu? Por isso que ele consegue os preços tão bons, porque as empresas dele não visam lucro. O lucro é no Habibs. Mas o Habibs teve brindes também, você sabia disso? Esse aqui tá escondido no fundo da memória, né? Em 1999, o Habibs fechou um acordo com a Warner pra trazer um brinde dos Looney Tunes, que se chamava Festa 2000. E ele custava na época R$ 3,95. Isso pra bater de frente com o McLanche Feliz, que podia ir de R$ 3,65 até R$ 4,00 e alguma coisa, né? Porque tinha vários combos. Então, você quer acrescentar um brinquedo, uma batata, um combo? Então... Mas esse foi o brinde máximo do Habibs. E eu quero saber se você já teve ele aí também, né? Porque vai que você vai mostrar uma foto dele aí pra mim. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. E se você gostou, faz o seguinte, ó. Já deixa o like, né? Ajuda aí. Vai ver mais vídeos. Porque esse ano a gente tem que chegar em 2 milhões de inscritos pra dominar o mundo. Certo? Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!